Música Tô com berengue pois eu nunca critiquei Nunca critiquei Chicochi I love you Nunca critiquei Chicochi I love you I will do these old songs Looking for a new version of myself Cause my hope now won't Just to be out of love On my new world Ele merengue Mario Man Ele merengue Mario Man Tô com berengue Speedwonder Merengue pra mim Speedwonder O cara é um mito Speedwonder O que que é isto jovial A bola sobra e ele mete o Memerengue Speedwonder 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 ами pc Speedwonder Tibwonder 22 Gold Time Er vidưởng Ele merengue, também te dá caneta É, rascaeta Vai ser me Deus, alegria da galera Seu olho de laser, a gente te venera Ele merengue, também te dá caneta É, rascaeta Tá com o merengue? Recombarante não O merengue, também te dá caneta 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 So I'm taking my time on my ride Taking my time on my ride I died for you, that's easy